E se pode neném brincar? Pode! Você não vai fazer o dodói com isso não? Não vai fazer o dodói com isso não? Claro, isso lá, isso não é de neném brincar não. É sujeiro não. Só o dodói. Quantos canos tem? Você tem cheiro da vela? Ou não tem cheiro não? Você vê como que pega? Qual que você gosta mais deles todos? Não. Você não chegou? Pode tirar a cabeça, vai. Não. Manda com a chuva. Entra aqui numa chuva, papai. Papai, onde você pegou? Está ali numa chuva lá, ó. Deixa eu botar aqui. 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 Parabéns pra todos vocês. Estão jogando truco. 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 Vai fazer o chão. Estão jogando truco. O que você quer? O que você quer? Coisa que você mais quer? Não pode contar. Eu gosto de ir ali. É um monte. Você não sou muito daqui? Não. Você tem que ir para a sua chuva. Olha aqui, tudo bonito. A sua chuva. Ok, é um vestido. É outro. Tem que ir para a sua chuva. Tem que ir para a sua chuva. Estão mais afimentes. Comprem. Amém. Cá? Cá? Cá! Cá? 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 Vamos lá, vamos lá. O que você quer fazer, eu não estou entendendo. Não, está sujo, está muito sujo, a gente vai embora agora, a gente só veio olhar aquelas prateleiras lá para a casa do papai. Não, 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 não. Não, 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 não. A gente vai no carro aí, a gente vai parar lá na frente e vai comprar. Boa noite, vamos lá. a gente vem só pra ela todo mundo vai comer nessa medicina mas de selva é o que tem? vamos comer o que daqui? da Elsa da Elsa ela tem amor ela tem um a senhora independente você tá falando com ela quer dizer um buraco na cabeça? ela não quer que a ajuda ela foi é tão agente é mesmo o seu outro braço tá lá atrás a Maria veste verde nossa você tem tanto look você tá cheia dos looks você não vai dar um look desse pra te avaliar esse não você tá parecendo uma modelo uma modelo de roupa de princesa como que é a música da flor você sabe cantar? como que é a música da flor você sabe cantar? você não vai dar um look você não vai dar um look não vai dar um look você tá gravando não vai dar um look não vai dar um look não vai dar um look alguém vai assistir? ninguém vai assistir eu já te falei tem o som todo se possível não dá pra ouvir? normalmente esse é um salvo porque é uma data comemorativa tá bom e uma data comman uma coisa você sabe eles queiram? cinco quatro 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 É o condensado. Minha mãe foi tontinho. Arraspou a cera e entrou dentro do ombro dela. Isso? A velha? É. A velha é feita de cera. Pode pôr, irmão. Pode, não é? Pode pôr. E a boca eu vou sentar. E a boca eu vou sentar. E a boca eu vou sentar. Você gostou de boca? Não? Não está gostoso? Não é, não é? Não é, se eu me lhe. É a velha? Viva a velha. É o meu? É o meu. Por que você está com a velha? Por que você está com a velha? É um gosto meio cafeinado, não tem? Hummm É, tá com o leite de cogumelho, a gente fica parecendo um pouquinho Mas a Elin puxou papo a você? Ela me manda mensagem no celular, tá com o que? Não, fica aqui, vamos lá junto Fica aqui, tá fresco Eu não sei se você só com uma chanara fora legal, eu acho que eu vou morar até Eu vou pegar um negócio desse aí Agora as pessoas vão conversar comigo por causa da Cora Hummm Tudo legal Tá bom Quando a gente vem na Cora, eu também não gosto não É, nessa situação Naquele post da... Na pessoa que fala do Cora, eu fico muito... Naquele post